Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais O plus, aeus triples Mudei, faça o duro O a-a-a-a Slavitulai Na-na-na-na Mudei, faça o duro O a-a-a-a Slavitulai Na-na-na-na-na-na Eu quero escrever um livro Sobre literatura brasileira Nem que seja enchendo morcília Nem que seja dizendo besteira Eu quero colocar o meu treino Na academia de letras brasileiras Nem que seja amazgando o capim Nem que seja plantando baradeira A Dauta Petros e a Dauta Pestas Fazem fila na porta do colégio Mas não prestem atenção na aula Eles ficam só de olho na mesa Não prestem atenção na aula Um bagaceiro chinelão Vai bater na porta da sua casa Vai lhe pedir alguns trocados Vai lhe pedir um copo d'água Seu pai não vai gostar nem um pouquinho Contrariado vai até a cozinha Enche um copo d'água da torneira Volta para a poltrona da sala Mas ele não bebe água E muito menos dá pro maloqueiro Deus do céu que velho mas solfina Mas um dia ainda ele vai ver Vai ficar com sede num deserto E não vai ter nada pra beber Vai ficar com fome tão formido E não vai ter nada pra comer Suas velhas roupas em farrabos Mostram mais de vinte mil perebas Por toda a extensão do seu corpinho Furo pulos, feridas e fimoses O seu nome era Moisés Moisés era seu nome de batismo Mas todos lhe chamavam de fimose Desde a terra a idade de dez anos A turma já pegava no seu pé O seu nome era Moisés Moisés é um nome de impostor E não vai ter nada pra ver Mas não vai ter nada pra comer Não vai ter nada pra comer Você quer que seja Você foi embora, sem me avisar Meu coração ficou triste, não quero lembrar Você não sabe o quanto gosto de você Minha menina, igual a você ninguém Toda minha vida, alguém assim procurei De nada vale ficar triste assim Você foi embora, bem longe de mim Você nem imagina o quanto gosto de você Minha menina, esteja onde estiver Há tempo ainda, se você quiser Música Você foi embora, bem longe de mim 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 Música De teu nome na boca, Escapol caiu no bolso Nunca mais vou encontrar, nome igual assim seu moço Tive teu nome na boca, Escapol caiu no bolso Nunca mais vou encontrar, nome igual assim seu moço Tive teu nome na ponta da língua e você deixou fugir O seu nome foi embora, pra bem longe daqui Tive teu nome na ponta dos dentes, você sequer notou Num passado distante, a gente já se amou Num passado distante, a gente já se amou Num passado distante, a gente já se amou Tive teu nome na boca, Escapol caiu no bolso Nunca mais vou encontrar, nunca mais vou encontrar Nome igual assim seu moço Tive teu nome na ponta da língua e você deixou fugir O teu nome foi embora, pra bem longe daqui Tive teu nome na ponta dos dentes, você sequer notou Num passado distante, a gente já se amou 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 Olhar o teu nome e você deixou fugir O seu nome foi embora, pra bem longe daqui Nunca mais vou encontrar, nome igual assim seu moço Eu falei que... E teu nome na boca escapou Vou chamar o meu benzinho Com o meu grito de Tarzan Não importa a distância Por mais longa que seja a estrada Ainda tenho esperanças Te esperar pelo grito de Jane Da minha namorada Com amor e com carinho E o meu grito de Tarzan E nem tão pouco me importa Ah, se quem me ouve vai acreditar em mim Que o telefone é tão fora de moda Não vejo hora de ouvir seus gritinhos Mais pertinho de mim Seja em Memphis ou Liverpool Cachoeiro de Itapemiri Eu fico olhando pra esse céu azul Fico pensando o que será de mim Sem amor e sem carinho E o meu grito de Tarzan Ah-n-na-no-na-na-na-na Oh-oh-oh-oh-oh Ah-n-na-no-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Cachoeiro de Itapemirim Eu fico olhando pra esse céu azul Fico pensando o que será de mim Sem amor e sem carinho E o meu grito de Tarzan Sem amor e sem carinho E o meu grito de Tarzan Quando eu dei por mim Eu já não tinha quase nada Daquilo que eu sentia Pela minha empregada Quando eu dei por mim Eu quase já tinha perdido Um pouco do amor Até então desconhecido Tanto faz Se ela for pro interior Eu vou atrás Sempre atrás do seu calor Quando eu dei por mim Eu já não tinha quase nada Daquilo que eu sentia Pela minha empregada Quando eu dei por mim Quando eu dei por mim Eu quase já tinha perdido Um pouco do amor Até então desconhecido Tanto faz Se ela for pro interior Eu vou atrás Sempre atrás do seu calor A minha empregada A minha empregada A minha empregada A minha empregada De você Eu só comendo picardia Ardia Tanto, 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 tanto Não pobre coração Por não ter sua companhia Por viver na solidão E a picardia Picardia, picardia, picardia É a infusão de um sofrimento Por isso eu canto Por isso eu canto todo dia Este lamento O meu pobre coração Sofre tanto Eu sei porquê Por não ter outra paixão Por não ter outra garota Assim como você Ardia Tanto O meu pobre coração Por não ter uma fodinha Com a varinha de tombeu Vem cá, longa, uá Vem cá, longa, uá Vem cá, longa, uá Uá, 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 uá O meu pobre coração Sofre tanto Eu sei porquê Por não ter outra paixão Por não ter outra garota Assim como você Ardia Tanto O meu pobre coração Por não ter sua companhia Por viver na solidão Eu tô dizendo que a garota quer Não custa nada Não custa nada dar pra quem não tem Mas não precisa dar se não quiser E eu tô dizendo que a garota quer Agasalhar o bater Agasalhar o bater Agasalhar o bater Agasalhar o bater Agasalhar Agasalhar o bater Agasalhar o bater Agasalhar o bater Agasalhar Eu não acredito que você não gosta mais de mim Eu não admito que você me troque por outra mulher Eu não acredito que você não gosta mais de mim Eu convidei uma garota, tudo isso de ver comigo dançar Ela me mandou calar a boca, porque precisava pensar Juro que nunca vi, tanta falta de educação Mas logo pra cima derrimei, que só queria levar pra nós dois Eu convidei alguns amigos, pra conhecer o novo ritmo moderno Botei na vitrola o disco de twist, e eles me mandaram pro inferno Juro que nunca vi, tanta falta de educação Mas logo pra cima derrimei, que tava cheio da boa intenção Afinal de contas, onde é que já se viu? Já tá no velho amigo desse jeito Afinal de contas, onde é que já se viu? Isso pra mim é muita falta de respeito Afinal de contas, onde é que já se viu? Já tá no velho amigo desse jeito Afinal de contas, onde é que já se viu? Isso pra mim é muita falta de respeito Afinal de contas, onde é que já se viu? Tanquece Amigo punk Amigo punk Dura da manhã, já não importa o nosso bafo Pega a chinoca, bota no cavalo e desbrava esta coxilha Atravessa Oswaldo Aranha e entra no parque Farroupilha Amanhecia e tu chegavas em casa com asa A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar o gado com o ferro em brasa E não importa se não tem lata de cola Eu quero agora essenciar nos meus peleiros Com meu cavalo galopando o campo afora O meu destino é um destoque, mas eu chego Aonde eu ouço a voz da cordiona Já escuto o gaiteiro puxando o fole Vai animando a galdeirada no bolicho Enquanto eu sigo detonando o hardcore Amigo punk, escuta este meu desabafo Que a esta altura da manhã Já não importa o nosso bafo Pega a chinoca, bota no cavalo e desbrava esta coxilha Atravessa Oswaldo Aranha e entra no parque Farroupilha Amanhecia e tu chegavas em casa com asa A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar o gado com o ferro em brasa E não importa se não tem lata de cola Eu quero agora essenciar nos meus peleiros Com meu cavalo galopando o campo afora O meu destino é um destoque, mas eu chego Aonde eu ouço a voz da cordiona Já escuto o gaiteiro puxando o fole Vai animando a galdeirada no bolicho Enquanto eu sigo detonando o hardcore O meu destino é um 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 destino é Querida E saiba que o belo da vida ainda está pra nascer Fui lhe mostrar o disco que eu comprei De um cantor que eu sempre gostei Mas você não me deu atenção E voltarei pra casa pelo mesmo caminho Escutarei o meu disco sozinho Dentro do meu quarto na escuridão Querida, nunca diga que eu tenho mau gosto E saiba que o belo da vida ainda está pra nascer Fui lhe mostrar o disco que eu comprei De um cantor que eu sempre gostei Mas você não me deu atenção E voltarei pra casa pelo mesmo caminho Escutarei o meu disco sozinho Dentro do meu quarto na escuridão Querida, por favor, olhe bem em meu rosto E tente enxergar o que os outros não conseguem ver E tente enxergar o que os outros não conseguem ver Oh, 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 oh Você me fala coisas que não me interessam Você me trata como se trata um inseto Um labirinto dentro da minha cabeça Eu me atrapalho com meus próprios pensamentos E quando ligo pra falar sobre o que sinto Mas finge que não escuto e logo muda de assunto Eu não consigo cancelar os meus bloqueios Eu não consigo assimilar suas ideias E pra você os anjos tocam suas promedas E pra você os anjos cantam aleluia E de você os anjos dizem rajinus E de você os anjos dizem Pare Krishna, are Krishna, are Hama Trottes cat as potas, let a면 eIES supplied Trottes cat as potas, let ageme eIES ratt Subido ba wao at to bite Subido ba wao yeah Subido ba wao Dollar pa Dubai Subido ba wow yeah Tchau, tchau Tchau, tchau Tênis, anda tão preocupado Tênis, todos cometem pecados Tênis, por que você não relaxa? Tênis, você pagou sua taxa Tênis, o que você fez, Tênis? Para curar a cabeça do deles Tênis, por que você não beija? Tênis, um beijo supimpa Tênis, o que você fez, Tênis? Tênis, do deles Tênis, o destino decidiu Que você não tem história Só mais uma chance Pra tentar tudo outra vez Tênis, eu sei que essa é sua maneira De se defender no mundo Tênis, você bem que poderia utilizar Toda essa sua rebeldia De uma forma positiva Tênis, o que você fez, Tênis? 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 Benga Velha companheira Benga Curió no mar Ela entrou dentro do mar de pernação para se esconder Pois já sabia que algum dia tudo aquilo ia lhe acontecer Uma pessoa muito chata certamente ia lhe aparecer Propondo a volta ao mundo antigo que ela só queria esquecer Será que o mundo é tão pequeno que até aqui no mar Eu não posso ficar quieto sem ouvir o desacato As pessoas sempre medrem o medelho para incomodar Não é que eu peguei, ele fica rogando praga Mas tomara que aconteça algum dia disso mesmo com você Seu descanso tão sonhado vai por água abaixo Vem cá Velha companheira Vem cá Curió no mar Ela entrou dentro do mar de pernação para se esconder Pois já sabia que algum dia tudo aquilo ia lhe acontecer Uma pessoa muito chata certamente ia lhe aparecer Propondo a volta ao mundo antigo que ela só queria esquecer Será que o mundo é tão pequeno que até aqui no mar Eu não posso ficar quieto sem ouvir o desacato As pessoas sempre medrem o medelho para incomodar Não é que eu peguei, ele fica rogando praga Mas tomara que aconteça algum dia disso mesmo com você Seu descanso tão sonhado vai por água abaixo Se arrependimento matasse Hoje eu estaria no cemitério qualquer Hoje eu estaria no cemitério qualquer E também fazendo força Para abrir o caixão e retornar Então assim acho melhor, melhor, meu bem Meu bem, my love Duas vezes mais o seu amor Então assim acho melhor, melhor, meu bem Meu bem, my love Duas vezes mais o seu amor Se arrependimento matasse Hoje eu estaria no cemitério qualquer Hoje eu estaria no cemitério qualquer E também fazendo força E também fazendo força E também fazendo força Para abrir o caixão e retornar Então assim acho melhor, melhor, meu bem Meu bem, my love Duas vezes mais o seu amor Então assim acho melhor, melhor, meu bem Meu bem, my love Duas vezes mais o seu amor Duas vezes mais o seu amor Eu digo sete Sete anões para uma branca de neve Ela diz Não aguento mais, me sinto cansada Depois das sete De comprar a maçã E também um inseticida Ela quer acabar com a minha vida Ela quer acabar com a minha La, 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 la Ela quer acabar com a minha vida Ela quer acabar com a minha Ela quer acabar com a minha vida Ela quer acabar com a minha Ela quer acabar com a minha vida 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 Ela quer acabar com a minha vida